Música Vamos estudar hoje aqui no Matemática Rapidola mais uma separatriz, o chamado percentil. Qual é a ideia? Você sabe que a mediana pega sua pesquisa, quebra no meio, metade, metade. Os quartis vão dividir em um quarto. Você tem o Q1, Q2 e Q3. E a ideia é o seguinte, percentil é pegar sua pesquisa e dividir ela em 100 partes. Então imagina só, eu tenho aqui 100 partes, vamos imaginar, não vai dar para desenhar as 100 partes. Aí cada uma dessa parte eu vou chamar de P1. Então aqui eu tenho um percentil. Então é uma de 100 partes. Então quando você tiver a pergunta, vamos supor que eu tenha uma situação aqui e ele me pergunte o autor da questão, quanto é que vale o percentil 20, aquele que está na posição 20 dessas 100 partes? Olha lá, presta atenção. Se eu dividir a minha pesquisa em 100 pedaços e cada pedaço é 1%, essa ideia, 1 em cada 100, o P20 seria 20% da sua pesquisa. Eu estou querendo te dizer que a nossa relação que nós fazemos para a mediana, para os quartis, para percentil será a mesma coisa. Onde esse K que aparece aqui é a sua porcentagem. Se eu quero, por exemplo, o P20 representa 20%, então no lugar do K você vai colocar 20 dividido por 100. Se eu quisesse a posição, por exemplo, 52%, o P52, eu ia colocar no lugar do K 52 sobre 100. Vamos ver como faz a conta? Eu tenho na tabela aqui a altura de algumas pessoas que foram pesquisadas. Por exemplo, 7 pessoas têm estatura de 160 a 162, isso aqui em centímetros. 4 pessoas com estatura de 162 até 164 e assim segue o raciocínio. Suponha que eu queira saber o percentil de ordem 20, o P20, quer dizer P20? 20%. Vou pegar a minha pesquisa, vou dividir em 100 partes iguais e eu quero saber quanto equivale até aqui do início até a vigésima parte, qual seria esse valor. Os 20% iniciais seria essa nossa ideia. Aí você faz assim, o P20 será, a nossa fórmula é a mesma ideia, limite inferior, mais somatório, esse K aqui, K na frente somatório vai ficar assim, 20%. Por que 20%? Porque eu quero o P20, 20 em cada 100. vezes aqui o somatório de FI, menos a frequência acumular na linha anterior, pela frequência do intervalo, vezes H, que é a amplitude do seu intervalo. Aí você monta aquela coluna que toda vez temos que fazer a do FAC, a da frequência acumulada. Repete, o primeiro número aqui, 7, aí aqui 7 mais 4, 11, 11 mais 8 vai dar 19, 19 mais 9, 28, mais 12, 40. Isso quer dizer que a minha pesquisa foi realizada com 40 pessoas. Só que eu quero saber qual é o P20, aí eu preciso localizar o intervalo que vai estar esse carinha dos 20%. Aí você faz assim, se é 20%, você vai pegar esse número aqui, vai multiplicar por 20 e depois vai dividir por 100. Aqui está legalzinho, 20 vezes 40 vai dar 800, por 100 vai dar 8. Então aqui é o oitavo elemento, o oitavo número quando você coloca do menor para o maior. Aqui na primeira linha vai até o sétimo. Então o oitavo elemento vai estar nesse intervalo aqui. Então meu P20 está no intervalo de 162 até 164. Agora é só substituir que sai rapidola. Então meu P20 será LI, limite inferior do intervalo 162. Mas esse valor aqui você pode ganhar tempo, esses 20% do somatório de FI dividido por 100 é esse valor que nós fizemos aqui, o número 8. Então você já coloca 8 aqui, menos a frequência acumulada na linha anterior. Se eu estou nessa linha, acumulada na linha anterior é 7. Aí você coloca 8 menos 7, dividido pela frequência do intervalo, que vale bem aqui 4. E esse valor aqui vezes o H, que é o comprimento, amplitude, intervalo, duas unidades, coloque 2 aqui. Então eu vou ter aqui o meu P20, o percentil de ordem 20, vai ser 162, mais, que vai dar 1. Então 1 vezes 2 é 2, dividido aqui por 4. 2 dividido por 4 é meio, 1 meia, 2 mais meio. E aí eu tenho que o nosso P20 será 162,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu fosse colocar em ordem assim do menor para o maior, eu posso dizer assim, que os 20% das pessoas pesquisadas tem altura no máximo de 162,5. Então essa é a ideia do percentil. É uma separatriz que a gente pega a nossa pesquisa e divide em 100 pedaços. Aí se ele perguntar, ah, eu quero saber o P25, aí você coloca 25 aqui sobre 100. Quero saber o P52, coloca 52 sobre 100 na mesma ideia. E uma observação importante, se você notar, o primeiro quartil, que é os 25% iniciais, é equivalente ao P25. A mediana seria o P50. Então segue aquele mesmo raciocínio. Te espero na próxima aula. Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola. E aí E aí E aí